E aí galera, seja bem-vindo ao canal, canal Sob Burgma Hoje eu tô aqui na, tô na Ianguera galera Vim aqui pra, passei um pouco de americana, né, com a motinho E vim testar ela E rodei 146 quilômetros Com 4 litros e 95, né, bateu aqui E aí eu completei pra mim poder voltar pra São Paulo, né E o que eu quero falar galera, é a respeito da troca que eu fiz Né, vocês viram no vídeo anterior Eu troquei a correia, né, já tinha trocado a correia, o rolete Né, e a minha moto ela não passava de 80 quilômetros por hora E agora, por incrível que pareça, ela tá dando 90, né Ela tá chegando a 90 por hora Também não passa de 90 Né, ela bate 90 aqui e fica Né, mas já, já aliviou bastante Tá vendo? Vamos ver a quilometragem e até a hora que eu chegar em casa, né Até São Paulo Ela tá com 60.876 Aí quando eu chegar em São Paulo eu faço outro vídeo O tanque tá cheio Né, pra vim Né, ela gastou 4 litros e 59 Né, vamos ver agora pra voltar Se vai dar Deu quase meio tanque aqui Mas esse ponteiro aqui não Não é muito certo não E eu também galera, eu troquei o pneu dela Eu coloquei um pneu novo atrás Da Michelin, tá vendo? Foi um... Eu pensei que dava pra tirar O pneu só soltando um pouco E afastando O... O escapamento, né Mas não foi... Eu não consegui trocar o pneu sem afastar Tive que soltar o... O escapamento Aqui embaixo tem os parafusinhos Né, tive que soltar ele mesmo Né, porque eu já vi um vídeo na internet Soltando esses dois parafusos O escapamento ele veio um pouco pra cá Aí dá pra tirar o pneu e fazer a troca, né Mas não deu não Né, a minha não deu pra fazer isso Né, eu tive que tirar Tirar os dois parafusos e soltar lá atrás Na... Lá na frente mesmo Né, mas não é nada difícil Né, e esse pneu galera Eu comprei, eu paguei 249 reais Nele Da Michelin, tá vendo Pneuzinho bom Mas é isso aí galera Eu vou tá pegando estrada agora Quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês quanto que ela gastou Né, quanto que ela fez aí E... Bora pegar estrada Tchau 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 Feels like that I'm lost inside Trying to get over you Over you I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other This delusion kept in our hearts It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm lost inside Trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost inside Trying to get over you Over you Over you Over you Hey galera, acabei de chegar em casa Nem desliguei a moto ainda Olha aqui, rodei Ela está com 61.027 Olha o combustível dela Onde está Mas é isso aí galera, espero que tenha gostado do vídeo Foi um vídeozinho aí Mais pra testar a moto Pra ver se ela andava um pouquinho mais Aí ela teve pouca coisa de desempenho aí Vocês viram no vídeo Mas já ajuda, né Ela não passava de 80 Eu creio se agora eu trocar a polia dela Ela dá uma melhorada, né Porque a polia dela não estava muito boa também Mas aí quem sabe mais pra frente eu troca a polia e vamos ver, né E depois eu vejo se ela baixou óleo Porque ela costumava baixar óleo, né Alguma viaginha dessa de 200, 200 e poucos quilômetros que eu rodava Ela baixava óleo Aí depois eu vou Eu vou tá Tá vendo se ela baixou óleo Aí eu Eu falo pra vocês aí E até o próximo vídeo